Dares, La Bombonera, grande vantagem da equipe. Aí, autorização, rola a bola! Liga bem ali com o Denverson, ele domina, tenta Dudu, na linha de futebol de um gol! Doooool do Palmeiras! É os nove minutos, abre o placar! Tá aí o Roldan, Novar, deu o impedimento? Deu o impedimento. A equipe do Boca, olha aí o Vídeo na bola parada, pegou o Everton! Que bola perigosa! Caiu em cima da linha do gol! Olha aí o tiro pro gol, no desfio, a bola vai pra fora! Pavon, leva por ali! Esticou a perna, o Pavon, pra desviar, ele jogou pra fora! Uma vez chegando pelo setor direito, é o forte dele, tenta a marcação pra área, olha o gol! Na trave, gol! Do Boca Júnior! Ávila! Abre o placar do Ávila! Tenta a jogada pela direita, Dudu cruzou perigos! Quase! E a bola sobra nos braços do Rossi! Protege o Dudu, consegue o cruzamento! Olha a batida pro gol, pega o Rossi! Ela volta pra dentro, Felipe Melo, pra trás, pra fazer! Gol! Benedetto, na equipe do Boca, a bola passou, Dudu por ali, disputou, foi pro chão! Para o time do Palmeiras! Treze minutos do setorizado, se aproximou, bateu, e gol! Escanteio cobrado pelo alto, Gustavo, olha o gol! Passa essa bola, vai pra fora! Pelo Benedetto Pérez, Benedetto, gol! Gol! Zaraty, bateu direto na trave, olha o gol pra fora! Tava impedido!